Um país que consegue fazer um encontro como esse que está sendo feito aqui em Passo Fundo, tem futuro, eu não tenho dúvidas quanto a isso. A 14ª Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha já tem encontro marcado para 2011, de 22 a 26 de agosto. Jornadas Literárias, 30 anos, promoção Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.